Vamos continuar. Próxima pergunta. A pergunta vem de Gondomar, vizinhança do Porto. A pergunta é do Antônio. Muito prazer, Antônio. Muito obrigado pela pergunta. Vamos ver o que diz o Antônio. Andy, a notícia daquela jovem colombiana que sofreu ato selvagem de um agente de segurança que trabalhava para os STCP, STCP é o Serviço de Transporte, o Sistema de Transporte da Cidade do Porto, sigla STCP, e que a maioria dos portugueses e portuguesas condenaram, mas fiquei curioso, ou estou mal informado, porque eu não li nada sobre os grupos LGBTIs falarem contra o racismo que foi vítima à jovem colombiana. E foram convocadas manifestações na paragem do autocarro e na empresa 2045. A empresa 2045, para quem não sabe, é a empresa de segurança, que faz a segurança do sistema de transporte público no Porto, e que foi um dos agentes que agrediu a colombiana. Eu li no Face o que o Correio da Manhã escreveu, e nada sobre o grupo LGBT, a apoiar a jovem. Muito bem, Antônio. Me lembro muito bem do episódio. As coisas funcionam mais ou menos assim. Quando ocorre uma agressão, por exemplo, homofóbica ou transfóbica, como a semelhança do que aconteceu com a jovem colombiana, normalmente os grupos LGBT se reúnem imediatamente e promovem algum tipo de, ou se for o caso, manifestação, ou então as próprias organizações entram judicialmente. Isso acontece frequentemente, está sempre nos noticiários, situações de homofobia menos graves, mais graves, quando ocorrem, normalmente, os grupos LGBT, as organizações, sejam essas organizações de grande porte ou de pequeno porte, se manifestam normalmente, quase imediatamente. Às vezes essas manifestações, de acordo ao tipo de situação, podem ser de caráter nacional, às vezes até mais do que isso, e às vezes apenas no local. A mesma coisa ocorre no âmbito da agressão da mulher. Então, imediatamente, as organizações pela igualdade de gênero se movimentam, se movem para tratar daquele assunto, já sai no jornal, aqui, lá, acolá, aquela mulher foi agredida, existem aquelas questões todas de violência doméstica por parte dos maridos, que, por exemplo, quando é o caso. Então, já existem as organizações, que são várias, também de grande porte, de pequeno porte, que, dependendo da situação, no caso, se mobilizam. O mesmo ocorre quando um evento dessa natureza é praticado ou acontece em relação a um estrangeiro ou alguma questão relacionada a uma outra nacionalidade, que seria uma questão de xenofobia. Já imediatamente, as organizações de direitos humanos, como todas as outras, mas relacionadas diretamente às questões de xenofobia, por exemplo, se manifestam. A mesma coisa ocorre quando, eu não sei como, as organizações relacionadas às questões de racismo se manifestaram na questão do assunto e do que ocorreu com esta colombiana. devem ter se manifestado, devem ter, provavelmente, porque normalmente acontece, eu tenho o hábito de acompanhar isso. Eu, aliás, faço parte de uma organização portuguesa de combate à violência doméstica LGBT, então eu sei como isso acontece. Então, normalmente, já se levantam as questões, já se for o caso uma intervenção judicial, já se oferecem os advogados, já se tem uma estrutura para que aquela pessoa que, às vezes, não tem condição nem sequer familiar, muitas vezes, no caso dessa colombiana, ou no caso de uma pessoa LGBT, é a própria família que a agride, ela não tem nenhum, então, ela é trazida para uma situação de apoio, recebe os apoios todos, recebe tratamento psicoterapêutico, recebe, inclusive, o acompanhamento judicial gratuito, tudo isso. Então, eu não sei, porque eu não acompanho, a minha área de luta de direitos humanos, ela é na questão LGBTI, eu não sei como as organizações que lutam por esse tipo de situação, especificamente contra o racismo, se comportaram. Ok? Primeira questão. Segunda questão, as organizações das diferentes áreas se reúnem todas em situações, não quer dizer, vejam bem, que esta situação da colombiana seja menos importante. Mas, cada situação, a situação do racismo, Antônio, a situação da LGBTI-fobia, a situação da xenofobia, existem os grupos e as organizações que estão muito atentas àquilo. Pronto. Estão sempre muito atentas a isso. Quando a coisa extrapola, não é? Vou dar um exemplo. Então, às vezes, ocorre uma união de todas as, os segmentos, numa manifestação, então, realmente de expressão muito maior. Foi o caso da eleição de Donald Trump, por exemplo. Como ele teve manifestações homofóbicas, manifestações machistas, manifestações xenofóbicas, etc. No dia da sua eleição, ou seja, da sua posse, melhor dizendo, da sua posse, no mundo inteiro, e aqui em Portugal, igualmente, as organizações de todos os segmentos entraram em contato entre si e se fez uma grande manifestação. No Porto, em Lisboa, em Colimbra, etc. e no mundo inteiro, em relação à eleição do Donald Trump. Então, essas são circunstâncias, Antônio, em que as organizações e todos os segmentos se unem, certo? Para uma determinada coisa. Caso contrário, se o acontecido é uma situação LGBT, serão as organizações, entidades, etc. LGBT que vão tratar daquele assunto. Quando acontece alguma coisa conjunta, por exemplo, foi uma pessoa LGBT que sofreu homofobia, mas também a homofobia foi motivada por racismo, então pronto. São dois segmentos que se juntam, porque ali existe isso. Isso é uma questão, entendo eu, ética e muito adequada, inclusive, para o funcionamento da coisa. o que não significa que as instituições, quando uma coisa acontece, quando outra coisa acontece, ora, não ficamos todos consternados com a situação, está certo? Agora, ali no caso específico da colombiana, que eu acompanhei, está certo? Eu, acompanhando a situação, não sei por que eu não acompanhei de dentro das organizações que lutam contra o racismo. e como essa situação foi levada a cabo. Se alguma organização assumiu essa situação, se alguma organização em função da condição socioeconômica da vítima ofereceu-lhe acompanhamento jurídico, por exemplo, ofereceu-lhe acompanhamento psicológico, não sei, porque isso compete às organizações que trabalham neste segmento, ok? Porque cada um nós temos que dividir o bolo, porque senão, pronto, se nós vamos tratar de todos, todo mundo tratar de tudo, Antônio, pelo amor de Deus, está certo? Então, isso para te explicar como funciona essas engrenagens. Claro que existem certos segmentos que estão mais organizados, outros segmentos menos organizados, está certo? Por razões históricas, inclusive. Por razões históricas, inclusive. Então, existem segmentos, por exemplo, as organizações de defesa étnicas ciganas, por exemplo, são muito fracas. E é óbvio, eu não preciso nem te explicar. Eu não preciso nem te explicar. Ok? Muito bem. Então, existe essa situação. Agora, o que me pareceu interessante na tua pergunta, tratando-se da colombiana e ali ter sido um caso de racismo, tu só teres levantado a questão do segmento LGBT e não é o único. Isso me causou uma certa impressão, né? Que interessante, o Antônio só se lembrou de que, na visão dele, as organizações LGBT não se manifestaram ou não aderiram ou, enfim, à questão da colombiana. Mas não são só, as coisas não estão reduzidas só ao racismo e às questões LGBT. Existem muitas outras. Mas, na visão do Antônio, casualmente, o seu olhar foi para a questão LGBT. Isso, evidentemente, é sintomático, claro, obviamente. E, claro, que também existe o fato de que, por eu ser uma pessoa ligada ao segmento LGBT, o Antônio, então, me questionar se eu fosse ligado talvez ao segmento da igualdade de gênero, talvez ele teria dito aqui, não vi nada dos grupos de igualdade de gênero. Se eu fosse ligado às questões da xenofobia, não vi nada em relação aos grupos ligados à xenofobia, em relação ao apoio a esta questão da colombiana. Talvez esta seja a razão, como eu sou ligado às questões LGBT, o Antônio, então, resolveu me perguntar por que não vi nada dos grupos LGBT, certo? Talvez todos os demais estivessem se envolvidos e se manifestados, só os LGBTs? Não? Será isso? Claro que não se trata disso, evidentemente. Então, isso, claro, que me parece um pouquinho sintomático, Antônio, talvez eu esteja equivocado, mas me parece interessante que na questão, tu levantas, isso me dá a impressão como uma espécie de crítica, né? Os grupos LGBT parecem que ali mergulhados no seu egoísmo ou qualquer coisa assim, só pensam no seu próprio umbigo e numa questão outra que não é da alçada LGBT, estão se marimbando. Como eu disse, falta muito amor no mundo, mas também falta interpretação de texto. Espero que não seja o meu caso, que eu tenha interpretado o teu texto muito bem, certo? E que, então, me parece um pouquinho uma situação desta natureza, certo? Mas, pronto, expliquei como funciona, tá certo? Como funciona, as coisas funcionam desta maneira, é assim que está organizado e é assim que todos se entendem muito bem nessas organizações, tá certo? Não sei que tipo de manifestação foi convocada, não sei, não vi, isso que acompanhei o caso, não vi, certo? Que tipo de coisa foi feita e de que maneira as organizações de defesa que lutam contra o racismo, como essas organizações se manifestaram e se comportaram diante do caso. Se tu tivesse me perguntado como é que as organizações LGBT se manifestam e se comportam diante dos casos, cada um separadamente de LGBTfobia que eu posso te responder com domínio de causa, porque eu faço parte integrante dessa, deste segmento. Não sei como é o comportamento, sei mais ou menos, mas enfim, não sei qual é, qual foi a eficácia, a efetividade, etc., das organizações que lutam contra o racismo, no caso da pessoa em questão à colombiana e como isso acabou, se ela teve o acesso, o apoio jurídico, etc., etc., se as organizações fizeram ou não e no que diz respeito às manifestações, em princípio, as manifestações nesta situação funcionam desta maneira. Quando o caso é um caso de agressão por LGBTfobia, são as organizações LGBT que se manifestam e que se organizam. Se se trata de violência contra a mulher, são as organizações relacionadas à igualdade de gênero que se organizam e se manifestam. Se se trata de questões do racismo, a mesma coisa. Se se trata de questões étnicas, a mesma coisa. E assim por diante. Por diante. Quando a coisa é algo como mencionei de novo, repetindo para ficar bem frisado, algo, por exemplo, como o Trump, certo? Então, sim, há uma ligação, todos se comunicam e, então, se juntam para alguma coisa, então, em caráter mais abrangente. Tá certo? Muito bem. É isso. Antônio, muito obrigado. Espero que tenha esclarecido como é que são as coisas, como é que funcionam e por que um sim e outro não e como é que é essa situação. Espero que tenha deixado isso bem claro, não só para ti, Antônio, mas como para todos os ouvintes. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau.